Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui com controle com o tema do Thundercats. Esse controle é do Paulo Felipe Oliveira de Souza. Paulo entrou em contato comigo, viu o vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo e fez uma compra direta, depois estou na minha conta, escolheu o tema e está aqui o controle que eu estou enviando para ele. Esse controle é do Xbox One, agora One S, One X, ou seja, qualquer versão do Xbox One, ele vai funcionar. Funciona em todos os jogos também, não tem restrição de jogo e não precisa de conectar outro controle simultâneo não. Então você simplesmente ligou ele e ele está funcionando. Essa é uma versão com fio, tem um cabo de 2 metros e ele me pediu com os botões e o comando do tipo Sawa. Pediu colorido, toda a confecção aí foi tudo escolha dele aí. Então ele escolheu o comando vermelho, os botões coloridos ali, o tema e está aqui tudo pronto para ele. E agora fazer uma pequena demonstração dele funcionando, que é um padrão que a gente criou antes do envio. aqui é o suficiente, mas se quatro detalhe. E agora musica sempre já está aqui um monte. Está aqui e está aqui. E aí igreja está aqui. Asambo liberando você. Isso sempre vale o que eu estou dando. os botões coloridos ali não estão sónaks. Você vai usar o que eu estou Vamos lá. Bom, deixa eu parar por aqui, que se você está olhando aqui, eu garro esse joguinho aqui. Então agradeço aí ao Paulo Filipe pela compra aí. Agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal aí, têm deixado aí seu like aí, têm compartilhado. O pessoal tem me ajudado bastante aí através desse canal aqui. Tem aí todos os meus contatos, estão na descrição. Também tem link de produtos que eu tenho à venda, quem quiser comprar direto pelo Mercado Livre, tem a descrição embaixo aí. Qualquer dúvida pode estar deixando as perguntas aí, eu respondo assim que eu posso. Aquele abraço, valeu! E aí